E mano, e a questão de peixe, todos vêm da natureza ou tem, que nem a gente visitou o criador lá da Aquismart, o cara, acho que no Brasil é só ele que... Tem alguns também, mas ele acho que é o maior, provavelmente. O maior, o cara conseguiu reproduzir lá o sistema pro peixe conseguir botar os ovinhos lá, mano, mó brisa louca, mano. Mó brisa louca. É muitos que tem assim ou tem peixe que não... Não, tem peixe que é quase impossível. É engraçado porque, por exemplo, no Aquário Marinho, é muito mais fácil você criar o peixe palhaço, que é um peixinho pequeno, do que a Dory, que é um peixe desse tamanho. Porque o filhote do peixe palhaço come coisas maiores e mais fáceis de criar, um peixe mais fácil de criar, do que o filhote da Dory, que é uma coisa que é quase impossível você conseguir criar. Nossa, mano. Então, cada peixe tem uma dificuldade de criação. Então, tem muita gente... O ideal, sim, pensando na sustentabilidade e tal, é chegar um dia que você consegue criar tudo, até pra ajudar a própria natureza. Ah, tem uma espécie que tá se extinguindo, você vai lá e repõe essa espécie. Coral tá fazendo bastante isso. Na Austrália tem bastante isso e tal. Só que tem muita coisa que é muito difícil. Comercialmente falando, como o coletado vai ser mais barato do que você tá criando, comercialmente falando não é viável. Então, tem vários movimentos pra acontecer isso. Já tem muita coisa acontecendo, igual o Aquismar que cria peixe palhaço e alguns outros peixes. Mas ainda tem muito que é coletado ainda. Tanto de água doce, marinho. Água doce eu acho que tem mais, questão de peixe criado. Mas ainda tem muita coisa coletada ainda. É, peixe criado de doce tem bastante lugar, né? Tem, tem bastante coisa. Os amazônicos eu não sei, mano. Os amazônicos eu não sei. Se tucunaré, esses peixes... Esses, acho que não. É, depende, né? Tem que ver se é coletado da Amazônia mesmo ou se a galera cria em um rio grande, em um lago, tipo de peixe, tipo de coisa assim, né? Cara, depende. Em São Paulo aqui, aqui só dá o azul. Em certas regiões ainda. É, então. É, tem o amarelinho também que dá em certas regiões mais quentes, né? E o tucunaré ele é sensível. Mano, é muito louco. Se baixar a temperatura, que nem ele fica... Eu deixo o meu em 30 graus a água, que é, mano, é bem quente pra um aquário, tá ligado? Você mantém um aquário de mil e... O meu tem mil e quatrocentos litros? Acho que é Sampi. Mil e quatrocentos litros, imagina a energia que não vai. É três termostatos desse tamanho aqui, ó. Mil e quentos voltos de potência lá, aquecendo a... Ferver na parada. Aí eu coloquei energia solar por causa disso, né? Senão, no segundo pilhão. E aí o... O que que eu tava falando? Do tucunaré. Do tucunaré. Da criação. Baixou, tipo, pra vinte e sete. E já, mano, começam a sair uns bagunho no peixe, né? Como chama aquele negócio lá? O ícone. Ele fica se coçando, morre. É mesmo? É, mano. Então, tipo assim, é muito complexo, mano. É uma treta, cuidado. Então, tipo, o peixe da região amazônica, muito quente. E o seu, tem cor a água? Tem cor? Tipo, tem umas... Dá pra deixar com cor. Então, que nem no Rio Negro, né? Mais barrento, né? Mais barrento. Mas só que, tipo, no aquarismo dá pra reproduzir a água cor de chá. Que eu consegui reproduzir naturalmente com tronco, com folha de amendoeira, né? É. Folha de amendoeira, que aí ficou cor de chá. Que é tanino isso. É o tanino. Uma substância que libera de algumas raízes e algumas... Que é pra se proteger. A árvore tem pra se proteger de parasita e tal. Pode crer, né? E aí, quando entra em contato com algo, isso é liberado. Tipo uma tinta mesmo. Ui, que louco. Fica cor de chá. Porque você acha que é sujeira, né? E não é, né? E fica bonito. Eu gosto da cor de chá. Não, e faz bem pros animais. Que legal. Pra água doce. E mexe com o pH. Porque o pH do peixe amazônico é mais... É ácido, né? É ácido. É mais ácido. É um 6.5, 6.7, tá ligado? Aí tem peixe... Aquele disco, mano, que é um peixe lindo, amazônico também. É uns peixão... É parece um discão muito colorido, tá ligado? Também é mais ácido ainda daquele, né? É. Varia, mas é bastante ácido. Principalmente os criados em cativeiro, não. Agora, os coletados, sim, é bastante ácido. Chega até 5, 5 e pouco. Caraca! 4 e pouco, 4 e meio. Tetraneão fica, dependendo da região. Nossa! Na Amazônia. Nossa! E aí, tipo, isso é bem louco, assim. Porque, por exemplo, o rio Amazônico, por que ele é muito ácido? E tem taniental? Porque tem muita coisa... Tem muita árvore e tudo mais. Galho que cai e vai se decompondo e a água fica assim. Você vai pegar lagos africanos, por exemplo. Lá não tem quase isso. É muita rocha. Então, lá o pH é extremamente alcalino. É totalmente inverso. Os animais têm outra cor e tudo mais. Então, é completamente diferente. Que louco, velho. Os dois mundos são completamente diferentes. Isso acontece no Encontro das Águas, Rio Negro com Solimões. É realmente, você falou, quando entra no negro, mano, matona fechada. E um é quente, o outro é geladaço, né? Mata fechada, muito galho, tronco, muita folha diferente. Já no Solimões é mais... Cleanzão. As beiras é mais limpas. Então, é água barrenta, tá ligado? Pode crer. E aí, muda totalmente a fauna do... Mano, a natureza é muito louca, né, mano? Caraca, a natureza é muito sinistra, tio. É, e é uma... E água, né, velho? É difícil você ter esse controle, né? É. Sem entender de tudo. Sem entender de tudo. E aí, Sebrisa, nós estávamos falando aqui, tipo... De 1% do que é o aquarismo de água doce, marinho. A natureza faz sozinha o bagulho, mano. Sozinha, tipo... Tá lá. Num nível de... É. Isso que é o mais louco aqui. E... Tchau, tchau.